Então vivi-se uma tardar dia-a-dia Naquele vídeo é de olho e sonho, prende e lida com pressões Queria lhe ter dado na rotina, levanta depois de queda Na minha letra, que a mentira quinta conta A gana pega pra desmontar aquelas bocas Ninguém é cínico, dá papia pra saber que ela é típico De homens menino, se sentem escas da escova Esta falha de minha vida, manca até nada pra provar Nada é escadão, flampe a moda que esta cobra Naquele batalha, com poucos que me pôr de conta Resta é resto, valoriza um simples gesto Tentas que se que se que sempre está por perto Cânion jogando para a Europa a espete Mas sempre aquele que tem realmente dentro do peito Não tem minhas defeito, nunca perfeito, já sabendo Consciência, curte o pés, bostez, busque a pressa Mais barato de que a vida, que sá te custa um caro Não te valoriza pouco, uma miste de dinheiro Que eu pôde sorrir, mais um bocado Vivo minha life, minha saudade, satisfação Só na minha mama, dentro casa, ali do fora Nunca tem que provar nada, tem que ir pra mim Busque a minha pão, vivi frias, cada pão, sem sorriso O coração é de tiro e a tiro, sempre sim A mim que até nada é pra prova, por conta com a minha vida Vive mais de bosta, relaxado com as niggas Dentro dos tritos da bongode, baixo dojo de soldados Movimentos controlados, escraficiano dentro do braço O que tem porto é só família Amor que faze niggas muda a vida Nem sabe que destino está guardado Fé na dela, safou da fama, grana que está muda Em a postura, em política, faixa e polidura Panorama que está muda, drogas, ouro, escola, bolos Dinheiro sujo, dinheiro honesto Muita prefiro honestidade, dentro de sujidade A mim que até nada é pra prova Que alguém passa na minha vida, a boca prova Sou a mim que pôde prova Orgulho que me tem paquês que está boiando Que cada chão pra queja na momento certo Longe ou perto, ausência de minha coisa está afetando Sorriso de minhas fídeo que só está motivando Que está perdido em amor, mesmo está no som A mim está junto de minhas negas A mim está junto de minhas negas Café, nada, pô, pô, pô